Você quer fazer o seu custo de importação e não sabe que informação precisa ter? Ou é mesmo? Qual o documento que você tem que solicitar ao seu exportador para fazer isso sem muito trabalho? No vídeo de hoje eu vou te explicar como você pode fazer isso e quais informações você precisa ter, obter do seu exportador. Chegou aqui agora e não sabe quem sou eu, sou Carlos Araújo, especialista em importação empresarial e todo dia eu falo sobre o comércio exterior para profissionais, estudantes, entusiastas ou mesmo empreendedor. Aqui no meu canal você vai encontrar conteúdos diversos que vão lhe ajudar na sua profissão, na sua operação. Bem, uma dor muito grande que a gente percebe que o importador tem, o empreendedor tem, o mesmo profissional é Eu preciso fazer um custo, mas que informação que eu preciso ter? Às vezes, bem da verdade, eu recebo algumas informações por direct, pelo WhatsApp, dizendo assim Forma o preço do custo para mim? Aí eu vou lá e vejo que ele só tem um link, normalmente um link do Alibaba. E eu pergunto, você não tem um pack list? Você não tem informações sobre volumes e outras coisas mais? E eu percebo que essa pessoa que me solicitou um custo, não sabe que ela precisaria ter mais informações para chegar até o preço final. Uma negociação começa com o seu interesse, ou seja, você vai atrás do fornecedor. Hoje, na atualidade, o meio mais fácil, mais barato é ir através da internet, em sites como o Alibaba e lá ficar pesquisando materiais do seu interesse. Chegou até o material do seu interesse, você então começa uma negociação direta com o fornecedor. E a primeira coisa que você vai perguntar a ele é quanto custa, prazo de pagamento, forma de pagamento e outras coisas mais. Mas muitas vezes, esse interessado se esquece que para formar o seu preço, ou seja, para saber quanto vai chegar aqui no Brasil ele precisaria ter outros componentes além do preço unitário que ele vai pagar. Por quê? Porque a formação de preço, ela está pautada em quatro pilares. O primeiro é esse que ele já conseguiu, que é o preço junto ao fornecedor. O segundo tem a ver com a logística e aqui tem um ponto de muito contato com o seu fornecedor. Ou seja, você precisa de informações precisas deles para levantar esse bloco, que é o bloco da logística. O terceiro caso é da carga tributária, aí é no Brasil. Você vai precisar de conhecer e saber qual era a classificação fiscal, para então saber quais tributos que você vai pagar. E o quarto ponto tem a ver com o quê? Com as despesas aduaneiras, que está associado ao modal de transporte que você vai utilizar e o local aonde você vai liberar. Então, esses quatro elementos ou quatro pilares são fundamentais para você formar o seu preço do produto importado. E a logística tem um fator, ela é preponderante na viabilidade do seu processo. Por quê? Porque às vezes o frete sai muito caro e não vale a pena, ou às vezes o frete é o seu grande diferencial competitivo. E como é que você consegue isso, que é o tema que eu tanto responder nesse vídeo? Você vai pedir ao seu fornecedor se ele pode lhe enviar uma fatura pro forma ou pro forma em voz. No inglês é muito comum o nome PI, de pro forma em voz. Mas às vezes o fornecedor tem tantos outros clientes para te atender que ele fica com preguiça ou ele não sabe se você efetivamente vai fechar e não quer perder tempo com a sua operação. Então, você pode encontrar alguma dificuldade para receber dele a fatura pro forma. O ideal seria a fatura pro forma, porque ali está descrito qual é o produto, qual é a origem, qual é o destino, preço unitário, quantidade, dados bancários. E também dados logísticos. Mas se ele não tiver essa informação, tente levantar pra ele qual é o peso bruto da carga, a quantidade de volumes e as dimensões desse volume. Porque o frete internacional é pautado por dois elementos. Ou pelo peso, ou pelo volume. O que for maior pra companhia de transporte é o que ela vai te cobrar. E ela não consegue te dar um preço sem que você tenha essas informações. Então, pra você formar o seu preço, o ideal é que, além do valor da mercadoria, você precisa ter, na fatura pro forma, dados da operação da logística. Volume, peso bruto, dimensão de cada caixa. Se isso não for possível, então, tente conseguir com o seu fornecedor a quantidade de volumes e metro cúbico. Porque se ainda assim não foi possível, e eu já tive casos que o fornecedor fica muito arredio, porque acha que você só está usando o tempo dele, levante qual é o metro cúbico da carga total. O que é metro cúbico? É exatamente a noção de volumes que a sua carga vai ocupar pra fazer aquele transporte. Com essas informações, aí sim, você consegue fazer uma cotação de transporte precisa, que vai combinar com os outros três elementos, e então você ter a formação de preço mais adequada. Eu tenho uma planilha gratuita que vai te ajudar a fazer o cálculo da formação de preço. Mas já te antecipo. Você vai precisar ter essas informações pra cotar o frete internacional e inserir na planilha. Aqui embaixo, eu vou deixar pra você o link pra baixar essa planilha gratuita, uma planilha em Excel, que você vai poder usar e abusar da sua criatividade pra fazer a formação de preço. E antes de finalizar, eu queria te falar sobre esse livro, o Importação Sem Segredos, um guia prático pra quem tá começando, porque eu trato de assuntos aqui do zero ao seu armazém, ou seja, desde a negociação até a mercadoria estar dentro do estoque do importador. E ele não é direcionado só ao empreendedor, ele é direcionado também ao profissional, porque aqui eu falo de muitas coisas. Uma dessa, por exemplo, de questões logísticas, tem um capítulo específico aqui em que eu trato da formação de preço. Falo dos quatro elementos que eu falei rapidamente aqui, os quatro blocos pra formar um preço, e que você vai poder aproveitar e utilizar aí já imediatamente. E esse livro eu mando para o Brasil inteiro com frete grátis. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque eu tô vendendo ele num combo, que vai o livro, o e-book, o PDF, vai o audiobook pra você colocar no carro, no celular, escutar enquanto caminha, escutar enquanto faz exercícios, e também um treinamento sobre importação. Tem dúvidas sobre importação? Quer aprofundar um pouco mais? Eu já te dou um treinamento aqui de dez vídeos que certamente vão te levar num outro patamar e com frete grátis. Se interessou, o link tá aqui embaixo. Clica, preenche os dados da operadora, faz o pagamento em até dois dias. A gente despacha esse livro pra você em qualquer lugar do Brasil com frete grátis. Beleza? Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo ou entra lá no Instagram, no arroba comexblog, me manda um direct, que pessoalmente eu vou te responder. Fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau!